E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, sou uma mulher branca de estatura média, tenho cabelos cacheados, pintados de vermelho, hoje presos aqui num rabo de cavalo, uso óculos, estou aqui nos estúdios da TV com a camiseta do projeto e chegamos hoje à nossa aula de número 33. Nossa caminhada já está aí bem grande. E a gente vai falar hoje sobre um português múltiplo. Será que é possível dizer que a gente tem só um português dentro do nosso Brasil? E como a gente organiza isso linguisticamente enquanto nação? Antes de começar, no entanto, eu quero lembrar vocês que aqui no cantinho vocês têm o meu Instagram e o meu e-mail educar. Peço que vocês entrem em contato, marquem aí nos stories, conversem comigo, chamem para tirar dúvida, porque a ideia é essa mesmo, que a gente possa dialogar ao longo desse projeto. E eu começo perguntando para vocês, colocando aí aquela pulguinha atrás da orelha, se a gente pode dizer que a gente tem uma única língua portuguesa no Brasil. Lembrando, gente, que eu nem estou falando aqui na questão de que se fala português em outros países. Eu nem estou falando, por exemplo, do sotaque do nosso português de Portugal ou algumas palavras que são diferentes de um país para o outro. Eu estou falando aqui dentro do espaço geográfico do nosso país, como é que a gente organiza a nossa língua. E se a gente pode dizer que a gente tem um português unificado? Vale lembrar que a gente está trabalhando aqui com conceitos, por exemplo, a gente tem um único dicionário, a gente tem uma única gramática. Apesar de a gente ter gramáticas diferenciadas, maneiras diferentes de olhar a gramática, mas a gente tem as mesmas regras, por exemplo, sintáticas dentro do nosso português. Mas será que esses mecanismos de padronização da língua, eles conseguem manter a nossa língua como uma unidade única? E daí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão aí da nossa globalização e de como a gente tem as diferentes línguas ao redor do nosso mundo. Se a gente for pensar num globo terrestre, no país, aliás, no planeta, como um aglomerado de países, a gente vai pensar nessas diferentes linguagens que a gente tem, passando cada um desses países. A gente tem diferentes idiomas que vão estar aí em diferentes países. E não é sobre isso ainda que a gente vai falar hoje. A gente trouxe essa ideia de globo, mas a nossa ideia é pensar se essas diferentes línguas, elas são diferentes por si só. Se a gente tem aqui, como representa nessa primeira imagem aqui, um balão de fala com diversas bandeiras, e cada uma dessas bandeiras, com as suas diferentes linguagens, se dentro de nações diferentes, a gente possui linguagens diferentes, dentro do nosso Brasil, a gente vai ter também, como se fossem idiomas diferentes, aqui representados por esses dicionários ou gramáticas, ou a gente vai ter um português unificado. Aqui, a gente vai falar do Brasil como se fosse um quebra-cabeça, onde cada estado, cada região vai compor um pedacinho desse país. E cada uma vai ter a sua realidade. Cada uma representa, de fato, um espaço linguístico para compor essa bandeira ali do Brasil. E, portanto, a gente vai trazer o que a gente vai chamar de regionalismo linguístico. E vai ser esse, então, o tema aí da nossa aula. A gente vai falar sobre regiões e sobre como cada uma dessas regiões vai poder se organizar linguisticamente. Para isso, eu trouxe para vocês o conceito de regionalismo. Ele vai ocorrer quando há um grupo particular de elementos linguísticos em uma localização geográfica delimitada. Ou seja, em um determinado espaço do país, se fala de uma maneira diferente do que se fala em outro espaço. Geralmente, o que vai originar esse regionalismo vem de fatores históricos da cultura regional, sendo o dialeto uma de suas principais formas de expressão. Então, a gente vai ter ali dialetos diferentes. É quase como se a gente falasse línguas diferentes dentro do nosso português. Porque, muitas vezes, se a gente for conversar com pessoas de outros lugares, algumas das palavras ou até que a organização frasal nos deixam um pouco confusos. O Brasil, um país com uma imensa extensão territorial, possui uma infinidade de regionalismos. Sua população foi formada pela mistura de diversas nacionalidades provindas da Europa e da África, que, por sua vez, misturaram-se com os nativos que habitavam a nação. Além disso, o povoamento do país ocorreu de forma desigual, em várias áreas diferentes e distantes entre si. Quando a gente fala aqui em desigual, a gente pode pensar em dois aspectos, primeiramente. Em lugares que foram muito habitados, em decorrência de outros lugares que não foram habitados na mesma quantidade. Em lugares que foram habitados muito antes de outros lugares. Então, eles já se organizavam linguisticamente há bastante tempo, antes de outros lugares serem habitados. E a gente também pode pensar, dessa forma desigual, com lugares que foram habitados por etnias muito diferentes. Por exemplo, Pernambuco tem uma presença muito grande de imigração holandesa, que a gente não vai ver tão decorrente em outros estados, talvez. Porque lá, essa imigração ocorreu e em outros estados ela pode não ter acontecido com a mesma intensidade. Então, exatamente sobre essas diferenças aí de imigrações e de ocupações territoriais, a gente vai ter essas diferenças linguísticas. E daí, eu quero brincar um pouquinho com vocês. Mas eu quero, para isso, convidar, para participar aqui da minha aula, o professor Douglas de Geografia, para me ajudar com essa brincadeira. Eu vou te fazer um desafio, Douglas. Posso? Claro, pode sim. Então, tudo bom, pessoal? Professor Douglas, professor de Geografia, certo? Sou um homem branco, de 1,75m. Tenho cabelos curtos e barba também curta. Uso óculos de hastes largas, né? Então, estou aqui compondo com a professora hoje a aula de variação linguística, justamente. Vamos brincar, então, né? Vamos brincar um pouco. A gente vai falar aqui, eu vou te fazer um teste sobre alguns regionalismos, tá? Eu trouxe algumas expressões que a gente pode conhecer ou não, e eu quero ver se tu descobre o que elas significam. Ah, isso é muito importante. Tá. O que é tatuíra? Dentre essas opções, lagartixa, mandioca, é um refrigerante de guaraná ou é um tatubola? Então, se a gente pegar aqui no Rio Grande do Sul, a tatuíra é aquele bichinho da praia. Mas a gente está falando de um outro estado, de uma outra região, né? Eu acredito que seja lagartixa. Tá, vamos testar se é. Muito bem. Esse animalzinho, né? Lagartixa, ele pode ser encontrado como lapixa, no Ceará, labigó, no Piauí e tambioia, no Rio Grande do Norte. E é conhecido como tatuíra ali no Rio Grande, aliás, no Espírito Santo. É, e se pegar em Santa Catarina, vai ser o jacaré de parede, né? Olha só, que faz muito sentido, porque é um jacarezinho, né? Jacarezinho de parede. Realmente, a palavra me era desconhecida antes de eu estudar para essa aula de hoje. Vamos lá para a próxima. Aqui, eu acho que tudo, né? Eu acho que é isso aí, a gente consegue. O que é a brincadeira que a gente conhece aqui no Rio Grande do Sul como sapata? É o pega-pega, futebol de botão, melicinha ou amarelinha? Então, eu vou ficar na dúvida, mas eu acho que eu vou na D, né? Que é a amarelinha. Qual era a tua dúvida? A minha dúvida era melicinha, lembra? Melicinha. Eu, quando eu procurei ali, eu até pensei no futebol de botão, talvez. Talvez. Aqui, para nós, o futebol de botão é chamado assim, o futebol de mesa, né? Mas, de novo, tudo está certo. Ali, a amarelinha, aqui no Rio Grande do Sul, a gente conhece como sapata, né? E essa mesma brincadeira a gente pode encontrar aí, espalhado pelo Brasil, como caracol, maré, queimei e macaca. Olha que tanto nome diferente aí para essa mesma brincadeira. A próxima, gerimum. Gerimum, uma comida, né? Essa eu tenho um carinho, né? É uma comida, será? A gente tem ali, né? As opções. Jegue, cachaça, abóbora ou bala de goma? Então, gerimum sempre recorda, né? Cujabá, né? Que é uma comida típica. Eu acredito que seja o C, abóboras. Mas, olha só, muito bem. Isso está estudando, né? Pessoa mais velha, né? São muitos anos já. No Sergipe, as abóboras são chamadas de gerimum. E também de gerimum de leite, pelo fruto natural do estado ter coloração mais clara. E aqui eu faço o adendo, que não é só lá no Sergipe, né? Tem várias outras regiões. Eu morei, acho que eu já comentei isso em aula, eu morei seis anos no Nordeste, morei em Pernambuco, e lá também a abóbora a gente chama de gerimum. Sim. E sinaleiro? Ah, esse é bem parecido, né? Esse é parecido, né? Ali no Paraná, o que é o sinaleiro? É o semáforo, é o sino, é o padre ou é uma sirene? É o semáforo, para nós seria o farol, né? O farol. Para nós é farol. Alguns lugares chamam de sinal, de sinaleiro, de semáforo, de farol. Esse sinaleiro, ele é empregado também para nomear a pessoa responsável por dar sinais nas estradas de ferro. Ah, sim, sinaleiro. No Paraná, ele ficou e hoje ele é usado para identificar o semáforo. Então, esse nome sinaleiro, ele vai remeter aí à questão histórica das estradas de ferro, né? E exatamente por ter sido usado para demonstrar, parar, ou seguir, ou dobrar, ele vai se manter aí como esse semáforo, que é o que hoje organiza o trânsito. Sim, vai dar o sinal, né? Isso aí. Depois, vamos ver aqui. Catirina. Se refere a qual animal? É uma borboleta, uma jaguatirica, um gato ou uma libélula? Eu vou fazer algumas associações, né? Porque tu tem borboleta e libélula, elas são parecidas. Então, eu vou chutar numa dessas duas, assim. Não que eu saiba o que é uma catirina, né? Mas eu acho que é uma libélula. Tá, vamos ver. Ó. Muito bem. Ela também é conhecida como helicóptero, cambito, lavadeira e corta-água. E lá, né, no Piauí, elas são conhecidas como catirinas. E para nós aqui também, eu acho que é cigarra, né? Acontece também ter essa questão. E eu já ouvi algumas pessoas se referindo como zig-zig. Zig-zig? Nossa. Porque eu não sei. Deve fazer zig-zag, né? Se é alguma coisa assim. Talvez até a questão do barulho. Ah, do barulho. Do bater ali das ásias, né? Eu já vi algumas pessoas aqui no Sul se referirem como zig-zig. Pode ser. Carapanã. O que que é? É cajá? É uma blusa de frio? É pernilongo ou é chinelo? Ai, essa aqui, realmente, eu não consigo fazer nenhuma associação, assim. É estranho, né? Para nós, essa... Para mim, pelo menos, né? Carapanã. Eu vou botar em pernilongo. Tá, vamos ver. Aqui, mais uma vez, né? Olha, se fosse a prova do Enem... Em chute eu estava bem. Tu já estava com a bolsa garantida. Em chute eu estava bem. Carapanã, ele vai se originar. Isso eu achei fantástico descobrir a origem. De uma palavra lá do nosso tupi, que vai significar mosquitos sugadores de sangue. Daí o nome pelo qual são chamados os pernilongos no Pará. É, nessa região tem bastante a questão do dialeto indígena. Sim. E a gente estava conversando ali antes, nos bastidores, de um outro nome que a gente dá também para pernilongos e para mosquitos, que é a muriçoca. É, muriçoca, exatamente. Lá no Nordeste também aparece aí o nome de muriçoca aí para os mosquitos. Tanto que uma vez, agora fazendo o momento da pausa para piada sem graça, quando eu cheguei no Nordeste, eles me perguntaram como é que a gente chamava mosquito aqui no Rio Grande do Sul. E daí eu disse mosquito. E a pessoa me respondeu que lá eles não chamam, eles mandam embora. Ah, sim. Eu achei fantástico. E, por fim, essa é muito fácil para a gente. Quando alguém diz que vai lagartear, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai sair de fininho, ela vai se aquecer ao sol, ela vai ficar bêbado ou ela vai dançar? Então, ainda mais com chimarrão, isso é fantástico. Uma bergamota no inverno. Se aquecer ao sol, coisa boa. Exatamente. E ali o lagartear, o termo lagartear, ele vem exatamente pelo fato dos lagartos que vão buscar esses feixes de luz para se aquecer quando está frio. Da mesma maneira que a gente faz nos dias como hoje, que está friozinho. A gente pega o nosso chimarrão e vai para o sol. Quando tem sol, muitas vezes. Vai para o sol quando tem sol para se aquecer. E daí, então, Douglas, eu quero dialogar agora. Já que você tirou 10 do nosso teste aí, a gente quer conversar um pouquinho sobre os nossos dialetos no português. Para nós, da geografia, essa questão do dialeto está muito relacionada às origens de outros povos, a questão da imigração. Você tem essa configuração, por exemplo, o carioca. O carioca puxa muito o S por causa da imigração direta da família real que veio. Então, se você parar para pensar, é mais parecido com aquele sotaque que nós temos. Lisboa, que nem o próprio fala, o próprio português. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem muita influência do espanhol. Nós temos Bueno, toda aquela questão. O Tchê. O Tchê também, entre outras coisas. Então, você vai trazer essa configuração aí no nosso território, no nosso mapa que a gente trouxe justamente para falar um pouquinho disso. O mineiro, por exemplo. O mineiro, muitas vezes, ele é chamado de montanhês. O sotaque montanhês. O que acontece? Minas Gerais, o nome já diz, era o local das minas, foi abandonado. E aí, então, essas pessoas ficaram lá naquelas regiões e acabaram tendo um dialeto só dela, mais calmo, porque a vida se tornou mais calma. Então, você traz também essa forma de viver para o teu dialeto. Para nós aqui, por exemplo, a gente tem muito a forma cantada de falar, aquela coisa toda. Dizem que a gente fala mais devagar do que nos outros estados. É, é uma coisa mais cantada. Então, é uma coisa diferente. Se você pegar o nortista, ele já tem muitas palavras dos dialetos indígenas. Aí, se você pegar o baiano, por exemplo, tem muita influência também dos franceses que nós tivemos nessa região aí. E uma coisa que eu acho interessante é que a gente tem ali a diferenciação entre o caipira e o sertanejo. Que muitas vezes as pessoas confundem como se fosse uma coisa só. E ali a gente tem que são dialetos diferentes, são maneiras de se comunicar diferente. Sim. O R, bem pronunciado num e no outro, é diferente. Um é puxando, o outro já é... Mas eu brinco que ele é o R gordinho, é o porta. É, porta. Daí ele vai... Depende da região do nosso corpo que vai emitir aquele som. Então, o sertanejo, ele já é um R um pouquinho diferenciado. O caipira parece o paulistano, mas o paulistano já é diferente, já tem uma outra influência. E também aqui a gente trouxe algumas curiosidades sobre algumas palavras nas diferentes regiões aí do país, não é, Doug? Principalmente são expressões de intensidade, alguma coisa. Para nós, por exemplo, é o bar. O bar serve para tudo. Intensidade, dizer que vai ou não vai. Surpresa. Surpresa. Vai depender muito da entonação desse bar. Nas outras regiões também vai ter uma palavra parecida. Por exemplo, no norte é égua. Também, dependendo da entonação dessa palavra, vai aparecer. Agora, uma que chama muita atenção é tangerina. Tangerina, para nós, é bergamota. Não tem, assim, se alguém perguntar... Tangerina, não sei o que é isso. E ainda tem o mexerica. Mexerica também. E no nordeste, em algumas regiões, ainda é chamado de laranja cravo. Ah, isso eu não sabia. É, em algumas regiões, ainda é chamado de laranja cravo. O pão, por exemplo, pão francês, para nós é o cacetinho. Nos outros lugares, ali, a pão, massa grossa, essas questões. É sempre na linguagem coloquial que se aparece essa coisa. O pão careca, eu acho fantástico. Eu nunca vi um pão cabeludo, mas isso é fantástico. A própria carne, a carne moída, o guisado, o patinho moído, são nomes bem diferentes de região para região. Alguns lugares ainda vão chamar de boi ralado. Boi ralado. Então, tá, eu acho que... É isso, então, Douglas. Muito obrigado pela participação, professora. Eu que agradeço. É sempre rico ver a geografia dentro, com a linguagem, a linguagem dentro da geografia. Isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Até uma próxima. E eu venho perguntando, então, para vocês, como é que essas questões aí vão aparecer lá dentro do nosso Enem. Será que a gente tem regionalismos dentro das questões do Enem? Então, vamos olhar para essa primeira questão que a gente tem aqui no quadro, que é do Enem de 2011. Ela traz um texto que tem como título, Mandioca, mais um presente da Amazônia. Aipim, Castelinha, Macaxeira, Maniva, Maniveira. As designações do Maniote Utilíssima podem variar de região no Brasil, mas uma delas deve ser levada em conta em todo o território nacional. Pão de pobre. E por motivos óbvios. Rica em fécula, a mandioca, uma planta rústica e nativa da Amazônia, disseminada no mundo inteiro, especialmente pelos colonizadores portugueses, é a base de sustento de muitos brasileiros. E o único alimento disponível para mais de 600 milhões de pessoas em vários pontos do planeta, e em particular em algumas regiões da África. Ele é um fragmento de um texto lá de 2005. O que nos pede a questão? De acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes para a Maniote Utilíssima, nome científico da mandioca. Esse fenômeno revela que... Letra A. Existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta? Letra B. Mandioca é um nome específico para a espécie existente na região amazônica? Letra C. Pão de pobre é a designação específica para a planta da região amazônica? Letra D. Os nomes designam espécies diferentes de planta, conforme a região? Ou letra E. A planta é nomeada conforme as peculiaridades que apresenta? Dentre essas opções ali, pensando no que a gente conversou sobre regionalismo, a nossa alternativa, obviamente, vai ser a letra A. A gente tem variedades regionais que vão nomear essa mesma espécie de planta. Em cada lugar, ela vai ter um nome diferente. Vamos para mais uma questão que dá tempo? A gente tem aqui um poema, que tem como nome Cuitelinho. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. As garça da meia volta, senta na beira da praia. E o Cuitelinho não gosta que o botão da rosa caia. Quando eu vim da minha terra, despedida para Entaia, para Entaiada. Eu entrei em Mato Grosso, dei em terras para Anaguaia. E lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. A tua saudade corta como o aço de navaiha. O coração fica aflito, bate uma e outra faia. E o zóio se enche d'água, que até a vista se atrapalha. Transmitida por gerações, a canção Cuitelinho manifesta aspectos culturais de um povo, nos quais se inclui sua forma de falar, além de registrar um momento histórico. Depreende-se disso que a importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que produções como a canção Cuitelinho evidenciam a, letra A, recriação da realidade brasileira de forma ficcional. Será que essa recriação, que é o ponto aqui da nossa questão? Letra B, criação neológica na língua portuguesa, ou seja, formação de novas palavras. Letra C, formação da identidade nacional por meio da tradição oral. Letra D, incorreção da língua portuguesa, que é falada por pessoas do interior do Brasil. Será que é incorreto? A gente já falou sobre isso em uma aula sobre preconceito linguístico, lembram? E letra D, aliás, letra E, padronização de palavras que variam regionalmente, mas possuem o mesmo significado. Será que é sobre padronização ali que nós estamos falando? A nossa resposta correta vai ser exatamente essa. Pessoal, para a nossa aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido ali com a nossa brincadeira, com esses trocadilhos de palavras aí no português. E se preparem que o Enem aí está chegando. Eu espero vocês na nossa aula 34 e partiu passar. Eu espero que vocês tenham se divertido ali com a nossa aula 34 e partiu da nossa aula 35 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 e partiu Tchau.